Ô, Tainá, você não arruma o posto de patrocínio ainda, Tainá? Meu parceiro, vou ter que contar aquela história. A gente estava fazendo até pouco tempo atrás a peça Brilho Eterno, né? A gente ficava o tempo inteiro em cena. Era o segundo final de semana da peça, então aquele nervosismo de início de temporada, Gianni Keane começa a ter muita vontade de fazer xixi. Tinha uma cena que a gente tinha um pote de pipoca que a Renata Brasmo passava, era uma cena no cinema, então tinha esses potinhos. E ele, tô com muita vontade de fazer xixi, tô com muita vontade de fazer xixi, não tinha como a gente sair. Enfim, passou essa cena, ele fez xixi nesse pote. Aí ele falou, gente, tive que fazer o xixi no pote, porque assim, não tinha o que fazer, tá bom? Segundo dia do segundo fim de semana, mesma coisa. Eu acho que era aquele nervosismo de início de temporada. E aí, preciso fazer xixi de novo, acho que eu tenho que fazer de novo no pote. Gianni fez de novo xixi no pote. No terceiro dia, os meus colegas maravilhosos que quiseram me sacanear, de repente veio um pote cheio de água, que pra mim, na hora era xixi, não tinha como, não era água, era xixi. Eu comecei a ter uma crise de riso. Ele olhou pra mim, o Gianni olhou pra mim, não entendeu nada. E eu assim, não tinha como falar pra ele o que tava, não tinha como mostrar. Foi uma situação, enfim, uma situação muito louca. E o Gianni super tranquilo, porque o Gianni é a pessoa mais tranquila do mundo. Tanto que ele tá abrindo agora um laboratório, né? Ah, as histórias, adoro essas histórias de bastidor, né? Isso foi verdade mesmo. Eu tive que fazer xixi, porque eu não aguentava. A gente não saía do palco, né? Ficava o tempo todo ali. Você não tava na frente, você não tava atrás. Seis horas, né? Você precisa entender. Você vai toda hora lá, aprende com o Gianni. E aí eu tive que fazer nesse cenográfico, que era... Mas eu já tinha usado. Então, como eu já tinha usado o objeto, eu falei, bom, ninguém vai precisar mais disso, vou fazer meu xixizinho aqui, honesto. Só que no terceiro dia, eles sacanearam a Tainá, que quiseram induzir ela, achar que era o meu xixi, mas não era, né? E ela teve um ataque de riso. E eu não entendi nada. E teatro é ao vivo, né? Não tem corte, né? Não tem como. E aí eu falei, nossa, que louco, ela tá fazendo um personagem tão diferente hoje, fez um ataque de nervoso, de riso. Porque era uma cena dramática. Enfim, mas essas são as belezas de fazer teatro também, que tudo a gente improvisa. Porque chega na hora, não tem jeito, né? Podia também correr, né? Ah, tem hora que não dá, né? Você sabe que você vai ficar duas horas em cena, e aí, nossa, tem hora que fica insuportável. Imagina!